Nos próximos capítulos da novela Pantanal, Renato irá parar na cadeia depois de tomar uma atitude chocante. Ele vai pagar por suas maldades, mas o que ninguém esperava é que o rapaz vai revelar um segredo macabro daqueles de arrepiar da cabeça aos pés. Tudo irá acontecer quando o vilão descobrir que seu pai está morto. Renato vai surtar e vai dizer — Eu não acredito. Meu pai morreu. Mataram meu pai. Zuleika se aproxima do filho transtornado e tenta acalmá-lo falando — Renato, fica tranquilo. Eu sei que deve haver uma explicação para isso. Furioso, ele grita — Isso não vai ficar assim. Eu vou acabar com quem fez isso. — Que foi, Tadeu? Quem foi? Quem foi que matou meu pai? — Tadeu, que tinha ido até lá, amando de José Leôncio revelar a verdade sobre a morte do vilão, fica em choque com a reação de Renato. Com isso, ele se assusta e diz — Dizem que foi uma sucuri que pegou ele. Eu não sei direito, mas parece que foi isso. Zuleika, também tentando controlar sua dor, se vira e diz — Tá vendo, meu filho? Foi uma fatalidade. Eu sei que foi isso. Eu acredito nele. Furioso, Renato diz — Mas eu não acredito, mãe. Vocês vão me pagar. Marcelo, que estava por ali, olha para o filho de José Leôncio e fala — Tadeu, é melhor você ir embora, cara. O Renato está muito nervoso e não sabe o que está falando. Vai embora e depois a gente conversa melhor. Tadeu comenta — Tá bom. Eu sinto muito pela dor de vocês, viu? O rapaz vira as costas e sai — Marcelo, então diz — Calma, Renato. Eu tenho certeza que essa história é essa mesma. Fica calmo — Furioso, o rapaz diz — Eu não acredito nesse bando de mentirosos. Eu vou dar um jeito nisso por conta própria — Zuleika, muito preocupada, diz — Do que é que você está falando, meu filho? Você enlouqueceu de vez. Como você pode querer fazer uma coisa dessas? Renato fala — Ele podia ser o que fosse, mas era o meu pai. Isso não vai ficar assim. O rapaz sai correndo e vai para fora da casa pensar em como se vingar da família de José Leôncio, já que ele acredita que a morte do pai não foi um acidente. Nesse meio tempo, Tadeu volta para casa. Assim que ele chega, José Leôncio vê o filho e questiona — Então, Tadeu, como é que foi lá? O rapaz responde — Não foi bom, não, pai. O tal de Renato ficou nervoso que só. Ele ficou gritando que isso não vai ficar assim. E ele tem certeza que não foi sucuri coisa nenhuma. Ele disse também que... — Tadeu se cala, pois Filó aparece. Rapidamente, ela percebe o que está acontecendo e questiona — Fala, Tadeu. Tá querendo esconder de mim o que aquele fiote de cramurão disse? Tadeu continua em silêncio. Zé Leôncio então comenta — Fala, Tadeu. Sua mãe também precisa saber. — Respirando fundo, ele responde — Eu saí de lá com ele falando que ia se vingar de nós. Filó comenta — Ainda bem que você não disse o que realmente aconteceu. Eu tenho muito medo daquele menino. Ele parece muito com Tenório. Enquanto eles falam sobre isso, Renato está olhando o gado na fazenda. Nervoso, o rapaz fala sozinho. — Eu não vou aceitar isso, calado. Esse povo me paga. Eu vou dar um jeito de acabar com a raça deles. Eu tenho certeza que foi culpa do Zé Leôncio. Renato vai até um esconderijo no canto da fazenda e pega uma arma. Com sangue nos olhos, ele completa. — Eu vou cuidar de bom fim pessoalmente. Eu não vou cometer o mesmo erro do meu pai. — Dias depois, Marcelo chega em casa visivelmente abalado. O rapaz não consegue esconder que está tenso. Zuleika o vê e se aproxima para entender o que está acontecendo e fala — Marcelo, meu filho, você está bem? Parece que você viu um fantasma. Marcelo responde — Não é isso, mãe. É que... Espera. O Renato está por aqui? — Zuleika diz. — Não. Ele está na lida. Ainda não voltou. Mas por que esse suspense todo, meu filho? Angustiado, Marcelo responde — A senhora não vai acreditar, mãe. Eu acabei de vir da fazenda do José Leôncio e eu descobri que a morte do pai não foi um acidente. — Marcelo conta tudo a Zuleika. Mas nesse meio tempo, Renato está voltando da lida e chega na entrada da casa. Ao ouvir a voz do irmão, ele se aproxima mais devagar e ouve apenas o Marcelo falando. — Aí o Zaqueu atirou no pai e matou ele. — Antes de poder ouvir mais alguma coisa, Renato, que ouviu apenas essa parte, dá meia volta e já longe o suficiente para não ser ouvido, diz a si mesmo. — Eu sabia que tinha alguma coisa de errado. Eu sabia. Mas aquele tal de Zaqueu. Eu vou acabar com aquela florzinha. Sem perder mais nenhum minuto, Renato pega a arma com a qual vinha treinando e corre e se dirige para a fazenda de José Leôncio. Nesse meio tempo, Zuleika e Marcelo ainda conversam. Preocupada, a mulher comenta — E agora, Marcelo? Eu sei que seu irmão anda muito nervoso com essa situação toda, mas a gente precisa falar a verdade para ele. O Renato não pode ser enganado assim. Por sua vez, Marcelo rebate. — A senhora tem certeza disso, mãe? E se ele perder a cabeça e fizer alguma loucura? Tapando os olhos para a realidade, Zuleika fala. — Eu não acredito que meu filho seria capaz de fazer uma coisa assim. Você conhece seu irmão? Sensato, Marcelo retruca. — É por isso mesmo que eu acho que não podemos contar a verdade para ele. De repente, Guta aparece na cozinha, onde a mãe e o filho conversam. — Olhando para eles, a moça percebe que tem alguma coisa errada acontecendo ali. Porém, ela questiona. — Gente, o que aconteceu com o Renato? Zuleika fala. — Do que você está falando, Guta? A moça responde. — Ele acabou de sair com o carro. Saiu feito louco, parecia nervoso. Quando eu perguntei se tinha acontecido alguma coisa, ele disse que precisava acertar umas contas. Se levantando da cadeira num pulo, Marcelo comenta. — Eu não acredito. O Renato deve ter escutado a gente conversando, mãe. Zuleika se levanta também, coloca a mão sobre a boca e anda de um lado para o outro. Ela já sabe o que o rapaz foi fazer. Incrédula e temerosa, a viúva de Tenório exclama. — O meu filho vai fazer uma bobagem. A gente precisa impedir isso. Marcelo sai correndo, gritando que vai pegar um cavalo e vai tentar chegar na fazenda de José Leôncio. Há tempo de impedir uma tragédia. Guta pergunta o que está acontecendo, mas não há tempo para explicar. Enquanto isso, no meio da estrada, Renato pensa em um plano e diz — Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou pegar aquele tal de Zaqueu sozinho. Nem que para isso tenha que ficar de tocaia dia e noite. Eu vou mandar aquele florzinho para o inferno. Enquanto o vilão se aproxima da fazenda de José Leôncio, o próprio está conversando com Zaqueu. O peão ainda se mostra preocupado e diz — Olha, seu Zé Leôncio, se o senhor achar que deve me entregar à polícia pelo que eu fiz. Zé Leôncio interrompe e comenta — Calma, Zaqueu. Eu já sei tudo o que aconteceu lá. O Alcides me contou os detalhes. Você foi muito corajoso, mas não se preocupe. Esse assunto morre aqui. Confuso, Zaqueu questiona o que foi que o Alcides disse. Por sua vez, Zé Leôncio explica os detalhes e ainda afirma que quem realmente matou o Tenório foi Alcides. Rapidamente, Zaqueu fica confuso e fala — Mas ele me disse... Eu vou tirar essa história limpo com Alcides agora. Com licença. Assim que o peão vai atrás de Alcides, Zé Leôncio se vira para o Tadeu e pergunta — Você acha que o Marcelo vai querer se vingar, Tadeu? Digo, depois de tudo que ele ouviu por aqui... Tadeu responde... — Eu não sei, pai. Mas eu acho que o Marcelo não ia falar nada, não. Ele não é besta. Pensativo, Zé Leôncio fala. — Sei não, fi. Às vezes eu acho que as pessoas fazem besteira, mesmo sabendo que é besteira. Eles continuam conversando, enquanto Zaqueu vai até o dormitório dos peões conversar com Alcides. O problema é que, nesse mesmo momento, Renato acaba de chegar na fazenda. Muito esperto, o rapaz deixa o carro longe e vem a pé discretamente. A uma certa distância do alojamento, ele vê Zaqueu passando. Se enchendo de fúria, ele diz — Ele tá ali. Agora é o seu fim. Renato levanta a arma na direção do peão e fica prestes a atirar. Porém, ele completa. — Droga. Tá muito longe. Se eu errar aqui, a minha chance já era. Eu só tenho uma oportunidade. Eu preciso chegar mais perto. Se aproximando do dormitório, Renato encontra outro esconderijo. Se ajeitando por ali, ele comenta consigo mesmo. — Aqui tá perfeito. — Assim que esse safado sair, eu pego ele. Eu vou vingar sua morte, meu pai. Enquanto Renato espera pelo melhor momento, Marcelo galopa o mais rápido que pode e falando pra si mesmo. — Não faz nenhuma besteira, Renato. Por favor. Não faz nada. O pai não merece isso. Algum tempo se passa. E Zaqueu finalmente sai do dormitório acompanhado do Alcides. Eles estão rindo e conversando. Ao ver a cena, Renato fica furioso e comenta — Tão rindo da desgraça que causaram na minha família. Vou fazer os dois pagarem. É agora. Sem se importar com mais nada, ele sai de seu esconderijo e, cheio de ódio, aponta a arma falando. — Ei, vocês dois. Zaqueu olha e sussurra. — Meu Deus. O filho do maldito. Ele veio pegar a gente. Alcides levanta suas mãos, fazendo um gesto, pedindo calma enquanto diz. — Ô, se abaixa essa arma, pião. O meu problema era com o demônio do seu pai. Eu não tenho nenhum problema com você. Furioso, Renato destrava a arma, dizendo. — Pois agora você tem um problema comigo, sim. Você destruiu a minha família. Alcides rebate. — E teu pai destruiu a minha e a minha vida. Agora ele está no lugar que ele merece. Do lado, Cramunhão. Nessa hora, os filhos de José Leôncio aparecem. Tadeu olha a situação e diz. — Ô, se abaixa essa arma, Renato. Nós tivemos nossa divergência. Mas você não pode fazer uma besteira dessa, não? Renato respira fundo e diz. — Não me interessa o que você acha. Eu vou matar essa florzinha que matou meu pai. Tenso, Alcides fala. — Então você tem que matar eu. Fui eu que dei um fim na vida daquele mardito. Nessa hora, Renato se enfurece, aponta a arma na direção do Alcides e fica pronto para atirar e acabar com a vida dele de uma vez por todas. Porém, Marcelo chega nesse instante. Ao ver a cena, ele desce do cavalo, vai na direção do irmão enquanto fala. — Calma, Renato. Não faz isso. Vai ser a maior besteira que você já fez na sua vida. Furioso, Renato grita. — Deixa de ser covarde, Marcelo. Ele matou meu pai. E agora você quer que eu deixe isso de lado? Zé Leôncio, que está chegando bem na hora, fala. — Abaixa essa arma, filho. Não estraga sua vida por isso, não. Renato então vira sua atenção para o rei do gado e diz. — Fica longe de você também. — Se não, você é o próximo. Nessa hora, Renato decide concluir sua vingança e começa a apertar o gatilho. Mas por sorte, Marcelo aproveitou para chegar perto o bastante e salta nas mãos do irmão, conseguindo desviar o disparo que Renato deu. Agindo rápido, todos os peões vão até lá e conseguem tirar a arma do rapaz. Marcelo então revela todas as maldades que o pai deles fez, inclusive o que fez com Alcides. Renato fica abalado e acaba voltando para casa com o irmão. Porém, no dia seguinte, alguém bate na porta. Ao abrir, Zuleika dá de cara com o oficial da polícia, que fala. — A senhora é a mãe do Renato? — Pois bem, seu filho será preso por tentativa de assassinato. Renato aparece na hora e é algemado imediatamente. Em seguida, é levado preso para responder o processo. Bom pessoal, aqui na tela está aparecendo mais uma novidade bombástica. É só clicar para assistir. Não se esqueça de que aqui no canal tem vídeo novo todo dia depois da novela. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.